Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. O One X Band dá um bônus de até R$ 500,00 no seu primeiro depósito com o código promocional Monster Games. Clique no link na descrição e faça suas apostas no One X Band. Eu nasci e cresci na comunidade Paraisópolis e desde pequeno eu me destacava no futebol. Até mesmo naquela peladinha com os amigos, eu sempre jogava bem e muito bem. Eu fui crescendo e jogando nos times de várias do meu bairro e sempre me destacando. Até que com a idade de 18 anos surgiu a minha grande oportunidade. E é aí que começa a minha história. Ai, vamos lá. Começar a treinar aqui, velho. Hoje vai ter um jogo importante. Subi 18. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Voltar agora. Aí. Boa. Aí. Oi, garoto. Oi. Oi, favor. Oi. Tô vendo você aqui, cara. Tô observando você lá de cima, descer aqui. Cara, tem um arrancado. Tá impressionante. Peraí, cara. Deixa eu tomar um fôlego aqui. Tranquilo, tranquilo. Tá foda. Não é que... Sabe o que é? É que vai ter um jogo hoje do Amador. Na escolinha onde eu joga ali. E eu tô treinando, né, cara? Você tem que... Sabe que tem que treinar, né? Senão não tem um rendimento legal. Olha, eu não queria te falar, mas eu sou olheiro de futebol. O Santos Futebol Clube. Eu tenho hoje, marcadas duas horas, uma peneira, cara. Uma peneira de futebol e os juniores. Entendeu? Na realidade, na realidade, esse é de base. Só que vai ficar, tipo, um período pouco. De dois, três dias na base, já vai ser um profissional que eu tô precisando. E eles precisam de um cara que tenha arrancado. E o que eu vi aí, cara, você tem um bom desempenho ali naquele treinamento ali. Bastante velocidade. Eu preciso de você, cara. Enfim. Eu preciso que você faça a peneira lá. E se você passar, quem sabe? Aham. O profissional de cara. Vamos lá, né, cara? Não custa tentar, né? Então tá bom. Eu quero ver você lá. Quantos segundos você vai demorar pra fazer esse exercício que você tava fazendo ali? Não, na verdade, já terminei, na verdade, né? Agora eu ia dar uma corridinha em volta do campo aqui pra finalizar. Mas se quiser ir lá agora, eu vou... Eu quero só ver uma arrancada sua. Só na lateral do campo pra me tirar. Na lateral? Tá. Fazer um favor. Tá, peraí. Aí, aí. Vamos lá. Deixa eu posicionar aqui. Beleza. Agora que eu falar já, você pode vir. Tá bom. Estou marcando aqui o segundo. Um, dois, três e... Já. Boa, boa, boa. Doze segundos de lá aqui. Gostei, gostei, gostei. Vamos fazer o seguinte, você tem potencial. Isso eu já vi que você tem potencial. Vamos embora. Vamos embora. É, só me segue aqui. Onde que sobe aqui, você conhece? Eu desci aqui nesse barranco. Não tem como... É, na verdade, é por aqui, ó. Por aqui, ó. Tem uma escadinha aqui, ó. Cara, hoje foi seu dia de sorte. Eu tava atrás de um atleta aí. Eu ia lá no Juventus, sabe os Juventus aqui de São Paulo? Sei, sei. Aquele clube. Então, ele tinha um moleque lá de 17 anos. Eu ia ver ele lá, mas acabei gostando do seu desempenho aí. Entendeu? Entendeu? Vamos subir aqui, ó. Não tem problema, não. Sou granfino, mas eu não digo de sujar o pé, não. Já fui em lugares piores. Meu carro tá lá na frente, cara. Aonde? Pode ir correndo aí. Tá lá na frente. Vamos lá que eu tô atrasado, cara. Vambora, vambora. Tá muito longe, cara? Não, aqui, ó. Não, o lugar da... Onde vai ser a peneira? Ah, tá um pouquinho longe, hein. Se você quiser ir descansando dentro do carro meu aqui... Cadê? Onde tá seu carro? Tá aqui. Aonde? Daqui, parada aqui. Qual carro que é o seu, cara? Aquele que tá lá do outro lado da rua? Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse branco aqui? É, esse Porsche aqui. Caramba, carrão, hein, velho. Vou entrar dentro do carro aqui, amigo. Você já entra aí logo em seguida. Beleza, chega mais então. Só um minuto. Deixa eu alarmar o carro aqui. Só um minuto. Caramba, carrão, hein. Carro bonito demais, né, cara? Já falei pra aquele cara lá da mecânica de carro de luxo, cara. Esse carro tava dando problema. Eles insistem em me deixar mais nervoso ainda, cara. Tá foda, hein. Aí, vambora. Vambora. Agora destravou essa bosta. Cara, eu tô aqui contra a mão com aquele... Ô, dá licença aí, hein, cara. Dá licença que eu nunca entrei num carro assim, não, velho. O problema tá suado, não, viu? Vou ficar tranquilo, velho. Tá bom, tá bom. Vamo lá. Se quiser ir descansando aí no banco, se quiser ir dormir... Não, vou... Não, vou constar aqui. Cargar as energias pra lá, que lá vai ser um teste bruto, hein, cara. Tá, então vamo lá, então. Liga o carro aí, mano. Quero ver o ronco desse... Nunca vi um carro assim, velho. Pô, mano. Sou de comunidade. Liga ele aí. Vou ligar, liga. E a gente chegou, cara? Aqui? Chegamos, cara. Caramba, velho. Esse carro anda, hein, velho. Nossa, anda demais. Você viu o ronco dele? Pois é. É o seguinte, então... Pode ir entrando lá, conversando com o treinador. Ele já vai te passar os exercícios que você tem que fazer lá. Pra analisar a sua força, arranque, enfim, sua habilidade, enfim. Vai estar tudo lá. Aí você entra lá e já vai conversar como estacionar o carro aqui no estacionamento. Tá bom. Nesse campo aí, do seu lado direito aí, ó. Tá aqui, né? Beleza. Tá bom. Falou, velho. Você vai lá, né? Você vai lá daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu tô lá. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Tá bom? Caramba, velho. Tomara que eu dê certo. Ó, fala que é o Rodrigues que te mandou ir. Tá. Nossa, tá lotado de gente, velho. Também, né? Peneira do Santos. Vamo lá. E aí, velho? Já chegou aí. É Rodrigues, né? Isso. Então, Rodrigues, a gente já terminou já de fazer o teste. Ah, entendeu. Só que eu não vi, cara. Você correu mais com esses meninos aí? O que aconteceu? Ah, não sei, cara. Ele falou pra mim que ia conversar com você. Não, vou chegar. Tá vendo ele ali atrás ali, ó. Tá mais empolgado, tá batendo palma ali, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tem tatuagem e tudo ali. Eu vou lá conversar com ele, ó. Você me aguarda aqui? Guarda, guarda. Olha os meninos aí. Conversa com os meninos aí. Beleza. Troca ideia de experiência aí com eles. Porque esses moleque aí já jogou. Um jogou na ferroviária do interior de São Paulo. Já jogou no São Caetano. Beleza. Troca ideia com eles aí. Tá bom. E aí, rapaziada? E aí, mano? Tranquilo? Tranquilo? Tá duro aí o exercício, mano? Nossa senhora, aqui tá demais, velho. Vou até dar uma paradinha que já acabou, né? Caramba, velho. Tomara que... Não sei, velho. Eu acho... Sei lá, cara. E aí, Rodrigues? Ó, ó. O negócio é o seguinte. Parabéns pra vocês, hein? Muito parabéns mesmo. O Santos, o Futebol Clube, tem o desejo de falar pra vocês três. Precisava de um só. Mas vocês três já passaram na peneira aí. Vocês amanhã estreiam na base. Só que eu não vou garantir os três no profissional. Em destaque, vou ser sincero com vocês aqui. Eu vou jogar limpo. O Sérgio se destacou entre vocês três mais aí. Provavelmente, semana que vem, Sérgio, você já tá no profissional. Daqui dois dias, né? Semana que vem, é. Depois de amanhã. Aí sim, mano. Parabéns. Você já tá no profissional. Eu não sei que posição ainda que o Itec vai te encaixar lá. Mas aí, depois você conversa certinho lá. Se apresentar pra se chamar com o grupo. É, o jogo de centroavante, cara. Centravante? Então, aí eu não sei qual que vai precisar lá. Que ele não me passar a posição, você acha? Não. Se não, você só falou. Vai atrás de cara de arranque, de velocidade e de habilidade. Caramba, mas... Valeu, valeu. Valeu. Provavelmente vai ser atacante ou ponta direita ou centroavante. Um dos dois. É isso aí, rapaziada. Parabéns. O outro aí é o Rian e o Carlos. Tá de parabéns também. Tá bom? A gente lá do Santos tem o prazer de contar com vocês. Ok? Eu posso trocar uma... Posso conversar... Tá, posso conversar com o senhor rapidinho aí? Pode, pode. O senhor não tá brincando comigo não, né? O senhor tá falando a verdade mesmo. Isso aqui é do Santos mesmo, certeza? Santos absolutamente... Cara, eu não tô acreditando até agora, velho. E você sabe que eu sou de comunidade, sou pessoa humilde. Como que o senhor me achou ali, entendeu? Não, é o seguinte. Eu vou pegar um aqui, os seus dados. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que amanhã você vai... Já vai pro... Já vai lá pro Santos, cara. Você vai conhecer. Você vai ficar até no banco de reserva. O Santos tá fazendo urgente. Urgente do Atlético não tem atleta no banco. Não tem investimento alto esse ano, cara. Entendi, entendi. A base também caiu demais de posição. Então, depois do Neymar ali, não conseguiu lançar nenhum jogador, né? Entendeu. Então, fica tranquilo aí. Então, anota, qual que é o seu nome? Meu nome é César. César... César do quê? Silva. César da Silva. É, da Silva. Quantos anos? 18. 18. Altura? 1,79. Tá. Peso? 80 quilos. 80 quilos. Certo. Canhoto ou destro? Destro. Ok. Na verdade, eu bato com as duas, mas eu sou mais destro. Entendeu, entendeu. É, alguma doença? Algum medicamento? Não, não. Beleza. Ó, tá certo. César, muito obrigado. Não vai ter como eu te levar de volta, cara. Tem como você pagar um táxi. Cara, eu tô sem dinheiro, hein? Eu pago um táxi pra você. Pode ser? Pode ser, pode ser. Valeu. Deixa eu só guardar aqui a fichinha sua aqui. Eu vou ligar com o táxi agora. Cara, eu vou contar pra minha mãe. Minha mãe nem vai acreditar, velho. Mano, cara, a gente mora num barraquinho, velho. Nossa. Deixa eu mandar mensagem pra um Uber aqui, que é meu amigo. Tá. E eles não falaram nada de quanto vai ser o salário, nada? Cara, de inicial, assim, quando você sobe da base, é de 3 mil a 6 mil reais. Nossa, já tá ótimo. Já tá ótimo. Se esse, eventualmente, fixar no time profissional, vai de 10 mil a 100 mil reais por mensal. Ah, beleza, beleza. Beleza? Mas, cara, você vai ter contrato, você vai ter seguro. Tranquilo. E aí, conseguiu mandar mensagem? Liguei, já, com o Uber. Só você esperar ali na frente. César. Obrigado, hein? Eu tô fazendo negócio com você. Tudo de bom. E vambora. Amanhã a gente se vê lá no jogo já. Vou botar na equibancada lá com a coisa, a gente se cumprimenta depois do jogo. Tá bom, velho. Falou. Falou, tudo de bom. Salve, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou o MG e estamos começando mais um vídeozinho top aqui pra vocês. E dessa vez, galera, com a nossa série de vida de jogador voltando de novo pro canal. Dessa vez no FUFLA 19, mano. A gente iniciou, então, vamos fazer a nossa estreia no Santos Futebol Clube. Galera, mano, sério, velho. A gente vai jogar muito aqui. E, galera, espero que a gente vence essa partida e faça gol, demorou? Vai deixando aqueles like, compartilhe esse vídeo com geral. E se você for novo no canal, se inscreve no botãozinho vermelho aí embaixo pra você não poder ver nada das novidades que a gente vai trazer por aqui. E, galera, é o seguinte, me segue lá no Instagram que é César Mandelai na MGYT e ativa o sininho aí pra você receber as notificações, demorou? Certo? Nossa estreia aí no Santos jogando contra a Ponte Preta dentro de casa, né, mano? Na Vila Belmiro aí, dentro de casa. E é o seguinte, velho. Tomara que a gente consiga a vitória. Vamos tentar jogar bem, né? Até porque a gente conseguiu esse contrato, né, mano? Esse contrato aí com o Santos caiu assim do céu, né, velho? E, velho, vamos tentar jogar bem. É isso que importa. Vamos, então, pra escalação aí do Santos. Com um Faria, dois Silvinho. Silvozinho, aliás. Quatro Paulinhos, três Vieiro Undino. Vamos ver lá agora. Treze Júnior, seis Moscato, dez Pais, oito Hedra, nove César e não deu pra ver o resto ali. A escalação da Ponte Preta aí também pra vocês dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha na escalação. Com faxinhas, faxinhas. Faxinhas, nossa, meu Deus. Enfim, vai na escalação quatro, três, três, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos tentar a vitória. Partiu, molecada, partiu. Bola rolando pro primeiro tempo. Vamos tentar essa vitória, hein? Vamos tentar essa vitória porque é só o que interessa, velho. Olha o toque ali pro César. Tentou levar essa bola ali e acabou tirando ali o Zé Guilherme da Ponte Preta. E toma ele contra-ataque da Ponte Preta em cima do Santos. Ponte Preta vai levando essa bola com perigo ali. Jogou lá na frente. Opa, tava impedido não. Finalizou e goleirou do Santos ali. Tava esperto. Fez essa defesa. Eu acho que tava impedido ali, hein, velho. Olha o lançamento ali lá na frente. Que lançamento do César. Vai carregando essa bola. Se quiser ter em cima. Meu Deus do céu, velho. Se essa bola passa, era o primeiro gol do Santos, hein. Se essa bola passa ali, era o primeiro gol do Santos. César com a bola. Virou ali em cima do zagueiro. Vai carregando. Tentou a finalização. Acabou errando ali. Batendo em cima do zagueiro, velho. Terminou o primeiro tempo. Seguinte, rapaziada. Bora pro segundo. Que no primeiro tempo a gente não foi muito bem, não. Eu confesso a vocês. A gente foi muito mal. Não sei se você saiu nervosismo da estreia ali do César, né. Mas vamos lá, velho. Vamos tentar aí levar a vitória. Bora pro segundo tempo. Olha a bola ali no César. Vai carregando. Já tocou mais acima. Tentou passar ali. Quase deu certo, velho. Se quiser tem. Boa. Bom toque ali. Vai levando o César. Carregando essa bola. Cortou. Finalizou. Bateu em cima do goleiro, velho. Em cima do goleiro. Não tá sendo fácil não a nossa estreia, cara. Mas vamos tentando. Vamos tentando. O César ali. Deixou mais atrás. Devolveram no César. Vai carregando a bola. Tem um pouco na frente pra tentar a finalização. O zagueiro da ponte tira ali de qualquer maneira. Vamos tocar ali pro César. Carregando essa bola. Girou ali em cima do zagueiro. Finalizou. Olha a trave. Gol. Gol. César do Santos. Que bolaço, meu parceiro. Girou ali em cima do zagueiro e da área. Chutou. O goleiro só olhou, mano. Bateu no travessão e entrou. Que pancada do César ali, velho. O goleiro só olhou, velho. Bateu no travessão e entrou. E tá lá no fundo do barbante. Que golaço, meu parceiro. Não é à toa. Não é à toa que essa habilidade do César foi vista de longe, né, mano? Pelo olheiro ali. Não é à toa, velho. Joga muito esse moleque. Tem futuro, hein? Tem futuro. Boa bola ali pro César. Tá carregando. Dô aquela balançada em cima do zagueiro ali. Bateu pro gol. Não! Defendeu o goleiro. Rapaz, o goleiro aí tá fazendo milagre também. Duas defesas que ele faz ali. Que, olha, era pra ir pro gol ali, galera. E esse gol. E aquele gol do César, velho. Sem chance, né? Sem chance. Só olhou. Substituição aí da Ponte Preta e também do Santos. Entrando dois jogadores do Santos e um da Ponte Preta. Pra tentar buscar aí o resultado, né, velho? Vamos que vamos. Partiu ali a cobrança de lateral. César tocou mais atrás. Vai tentando ali ficar em boa posição. Não era pra tocar, mas acabou tocando. Enfim, né? Agora já foi. Dominou César. Girou ali em cima do zagueiro. Finalizou! O goleiro vai igual um gato lá buscar essa bola. Ia no ângulo, meu parceiro. Ia no ângulo. O César joga muito, meu parceiro. Joga demais, 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 demais. Mais uma substituição aí do Santos, então. Entrando camisa número quatro na equipe do Santos. Bola lá pra dentro da área. Tentou a finalização. Passa muito perto essa bola. Que finalização de primeira. Muito bem finalizada, hein? Ó. Passou muito perto ali do gol da Ponte Preta. Boa passe pro César ali, velho. Tocou lá em cima. Vai passando ali pra tentar receber a bola. Tocou mais embaixo. É pra fazer! Chocou muito mal ali, velho. Deu na mão do goleiro ali praticamente a bola, né? Mas ainda deu bom. Deu bom. Olha o César. Tocou mais lá embaixo. Tá pedindo essa bola lá no meio. Recebeu. Girou. Finalizou. Acabou errando. Ainda sobrou. Rapaz. Deu na mão do goleiro ali. Finalizou muito mal, velho. Muito mal. A bola sobrou ainda. César. Puxou mais pra trás. Vai tentando ali o drible. Nossa! Não foi falta não, juiz. E a finalização ali. O nosso ponta acabou errando, galera. Eu acho que foi falta ali no César, hein? Sei não. Sei não, mas acho que foi falta ali. Deu a bola recebida ali. César vai levando. Bom passe pra finalizar. Ah! Bateu muito forte na bola, velho. Deixou na cara do gol. Na cara do gol. Terminou o segundo tempo, rapaziada. Vitória do Santos por 1x0. Poderia ser mais. O Santos levou muito perigo. Muitas chances de gol desperdiçada, né? Tem que treinar mais aí a finalização. Mas enfim, a gente jogou bem. Uma estreia muito boa. Sete tentativas aí de gol, né, velho? Sete finalizações. Uma pela menos entrou. E o Santos levou a vitória aí graças ao nosso golzinho ali, né, mano? De honra, né? Mas enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Até o próximo, mano. Deixa aquele seu like. Compartilha o vídeo com geral. Se você for novo no canal, se inscreve no botãozinho vermelho aí embaixo. E ativa o sininho para receber as notificações. E, galera, é o seguinte. Me segue no Instagram, que é César Andela e NMGYT. Que por lá, muita coisa bacana vai rolar, demorou? Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Aquele abraço do Monstrão. Valeu. Falou. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.